Salve a minha quebrada, os parceiro que sempre tiveram comigo Na rua da minha casa, escrevendo um alento, os meninos sem juízo Sonhava em tá suave, uma nave 18 batendo com os grave Descendo a minha favela, casando a mais bela, pronta pro apatir Deixa de ser pessimista, desce umas bebida pra mentirar E ela tirando a calcinha, perdendo a linha, pros mano olhar palinar Sabe que tamo cabala novinha, safada, com nós quer fechar Escolhe cinco pra cada, uma catuaba que nós vai virar e vai! A noite é nossa, os playboy que quebrou a cara É com as patricinha, quis os meninos da quebrada Nós não vale nada, e amanhã tá nem aí Não pego na mão, depois nós se vê por aí Salve a minha quebrada, os parceiro que sempre tiveram comigo Na rua da minha casa, escrevendo um alento, os meninos sem juízo Sonhava em tá suave, uma nave 18 batendo com os grave Descendo a minha favela, casando a mais bela, pronta pro apatir Deixa de ser pessimista, desce umas bebida pra mentirar E ela tirando a calcinha, perdendo a linha, pros mano olhar palinar Sabe que tamo cabala novinha, safada, com nós quer fechar Escolhe cinco pra cada, uma catuaba que nós vai virar e vai! A noite é nossa, os playboy que quebrou a cara É com as patricinha, quis os meninos da quebrada Nós não vale nada, e amanhã tá nem aí Não pego na mão, depois nós se vê por aí Essa é a tropa, essa é a tropa Essa é a tropa do JB, e tu tem que respeitar Salve a minha quebrada, os parceiro que sempre tiveram comigo Na rua da minha casa, escrevendo um alento, os meninos sem juízo Sonhava em tá suave, uma nave 18 batendo com os grave Descendo a minha favela, casando a mais bela, pronta pro apatir Deixa de ser pessimista, desce umas bebidas pra mentirar E ela tirando a calcinha, perdendo a linha, pros mano olhar palinar Sabe que tamo com a bala novinha safada, com nós quer fechar Escolhe cinco pra cada, uma catuaba que nós vai virar e vai! A noite é nossa, os playboy que quebrou a cara É com as patricinha, quis os meninos da quebrada Nós não vale nada, e amanhã tá nem aí Não pego na mão, depois nós se vê por aí Essa é a tropa, essa é a tropa, essa é a tropa, essa é a tropa do JB E tu tem que respeitar